Música Fala galera Fala galera Fala galera E mano no vídeo de hoje cara Estou com um propósito diferente Que propósito seria esse? Pelo título vocês já devem saber Eu to sendo direto pra caralho Vocês vão escolher dois quadros que eu vou fazer pro canal Eu vou deixar a enquete aqui Espero que eu tenha acertado Mas eu descobri uma técnica pra mim não errar mais Se eu falar que está aqui Eu posso falar que está ali também? Enfim mano eu vou soltar uma enquete aqui E vocês vão responder Mas eu vou explicar tudo direitinho nesse vídeo Então vocês vão escolher dois quadros que eu vou fazer no canal E duas ideias aí Se vocês não gostarem vocês deixem também na pesquisa Que também vai dar vai valer Eu acho Não sei talvez Mas mano seria o seguinte O primeiro quadro que eu quero fazer pro canal É pergunte os meus fatos Como funcionaria esses meus fatos? Eu não vou falar dos meus fatos Vocês vão perguntar fatos pra mim Entendeu? Tipo lá no twitter No youtube Vocês vão perguntar meus fatos Fatos mesmo Fatos Tipo um exemplo Você ama odiar algo? Quais são os seus lados positivos? Essas coisas assim entendeu? Mano só pergunta tá ligado? Vocês vão perguntar meus fatos Certo? E é isso aí A seleção das perguntas vai ser feita pelo youtube Ou pelo twitter Tanto faz Onde você quiser mandar Mas enfim O segundo quadro é tanto quanto um pouco meio bobo É Eu achei meio bobo Mas pode ser que faça sentido um dia Não sei Tô até com vergonha de falar o nome do quadro cara Cara é muito Mano É que sei lá É mó estranho mano O nome do quadro é Prêmio do melhor fã do mês Cara fiquei Fiquei um pouco envergonhado Mas é isso aí Como o quadro vai se consistir? Eu vou nomear duas pessoas Certo? Que tem me acompanhado muito Me stalkeado bastante Nas redes sociais No mês inteiro Se eu ver tipo uma pessoa Uma pessoa Tipo uma pessoa assim É homem ou mulher Tem que ser um menino ou uma menina Porque nós é assim Diferenciado E essas duas pessoas tem Me stalkeando muito No youtube Nas redes sociais No twitter e tal Por que? Quando eu perceber Que essas pessoas Que estão mais me acompanhando Na rede social Elas vão aparecer no meu vídeo Qual que será o nome do vídeo? Prêmio do melhor fã do mês Entendeu? Vai ser isso daí Não sei se isso é um quadro bom Ou tal Mas assim Eu acho que Para algumas pessoas Deve ser legal aparecer no vídeo aqui Não Eu acho Não sei Talvez Talvez não E também tem os requisitos cara Para você ser o melhor fã do ano Mas eu não sei se eu vou falar os requisitos aqui Mas vocês vão voltar Qual que vocês querem Tá bom? Eu vou falar os requisitos Mano você tem que dar like em todos os vídeos Você tem que ser gentil nos comentários Você sempre ta comentando algo bacana Nunca divulgar seu canal Tipo que é espanta Tá ligado? Ser foda nos comentários Tá ligado? E uma coisa que eu preciso te falar cara É que para você ser o melhor fã do ano 100% moleque Você vai ter que completar um desafio feito por mim Eu vou digitar esse desafio E você mano vai ter que fazer e mandar um vídeo para mim E é isso aí Para você ser 100% fã Como no vlog do Waze Ou é É isso aí Cara você tem que me seguir em todas as redes sociais Isso eu vou checar antes de nomear né Porque temos regras né Regras 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 E você vai ter que responder uma pergunta pessoal sobre mim Não sei Eu posso alterar alguns desses requisitos? Posso Se eu achar que fica muito difícil Eu posso tirar isso da pergunta pessoal Mas o desafio vocês vão ter que fazer proposto por mim né Não é só eu que vou fazer desafio nesse canal cara Vocês também Então vamos interagir né mesmo Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui Espero que vocês tenham entendido todos os quadros que eu falei aqui os dois Esses dois quadros que eu tenho falado Mano porque eu quero saber isso cara Vote aí Ó mudei de novo Ou não Um desses dois lados vai aparecer E mano Não esqueça de votar por favor Vote mesmo E Quero ver as respostas de vocês mesmo Porque eu estou muito em dúvida Mas é isso aí galera É nóis mano E Não esquece de votar por favor Só isso É nóis